A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos, fecha! Bola! Vai! Vai! Vai, Tisha! Vai, caralho! Vai! Duela, duela, duela! Vai, Tisha! Vai, Tisha! Vai, Tisha! Vai, Tisha! Reposiciona! Vai, Tisha! Vai, Tisha! Vai, Tisha! Vai, Tisha! Saiu fogo! Acabou o primeiro tempo, né? Quem é terceiro? Não tem? Terceiro, quem? Fernando, acho que é bom! Eu quero um tempo. Eu quero um tempo. Sim! Vai, Tisha! Sim! Já vai, Tisha! É, Camila! É, Camila! Tudo! É, Camila! E aí, foi Camila. 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 E aí, foi Camila.